Um rapaz de 24 anos, ele foi preso suspeito de agressão contra a companheira dele. Presta atenção nesse caso aqui. O crime foi registrado em um bar no bairro Sagrada Família, em Manhã Sul. Roberto Tomás tá de volta aqui pra repercutir esse caso. É! Nós vamos trazer uma pauta que é recorrente, repetida, né Tomás? Essas questões envolvendo a agressão passional. Essa situação, Nico, aconteceu próximo à praça ali, Martins Fraga, né? No bairro Sagrada Família, lá em Manhã Sul, onde o primeiro fato, onde foi relatado pela mulher, foi que ela chegou em casa e chamou pelo homem, de 24 anos, ele não atendia, mas ela viu que tinha uma luz acesa dentro de casa e começou a tacar pedras na porta e conseguiu até mesmo abrir essa porta, derrubá-la. Aí, dentro de casa, ela ordenou que ele saísse. Segundo informações, ele foi para um bar, depois de ter também ela agredido ele, ele tentando revisitar isso dentro de casa. Após ele ir para o bar, ela foi até o local e lá, sim, Nico, aconteceram as agressões que realmente assustaram as pessoas do bairro, porque esse homem agrediu com socos e pontapés essa mulher, colocando ela pra fora do bar, tendo que a polícia intervir nessa ação e também prendendo o homem em flagrante delito, que é um homem de 24 anos e a mulher de 23. Ela precisou de atendimentos médicos e ele foi encaminhado para a delegacia, mas ainda será ouvido pelo delegado, né? E aí vai ter sido, vai, será determinada uma medida para que, uma medida até para proteger essa mulher, né, Nico? Já que essa situação, informada por testemunhas, que não é uma situação que aconteceu ontem, vem acontecendo há vários dias. Então, essa é a importância de intervenção da justiça nesse caso, né, Nico? É, porque quando a polícia chega a atuar, infelizmente, nunca é a primeira vez, né, Tomás? Essa é a verdade, né? Por isso que os canais de denúncia, o Ministério Público, as delegacias especializadas, né, e outros institutos, OAB e outros organismos, sempre entram nesse sentido aí de conscientizar as mulheres a exatamente denunciarem, né? É, é isso que a gente torce para que aconteça, que haja denúncia e que o crime deixe de ser praticado, né? Tanto a agressão, a violência verbal, a violência psicológica, né, Tomás, que conta muito também, e, sobretudo, a agressão física, né? Que muitas vezes passa do limite da agressão e da ameaça e vai para o limite até de crime contra a vida, capitulado aí no Código Penal como feminicídio, que é a qualificadora do artigo 121. Obrigado, Roberto Tomás, daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço Geral.